Essa é uma série que tem um tempo diferente, acho que principalmente por ser essa coprodução com Portugal, é uma história diferente, que traz um resgate de algo histórico e adaptação de um livro. Foi uma série que começou a ser rodada em Portugal e terminámos lá aqui no Brasil. É uma série com atores portugueses e ainda bem que assim foi. Nesse intercâmbio, o luso-brasileiro, acho muito importante enaltecer a nossa língua, falar um pouco da nossa história, conhecer um pouco mais de Portugal, uma série que mostra muitos lugares incríveis de lá, trabalhar com a Bete, Faria, Débora Seco, Paulo Pires, pessoas queridas, amigas agora. Então estou muito feliz.